Vocês vão precisar para a lista de material de uma caixa da Luna, a Luna, a imagem da Luna, EVA vermelho e verde, palito de churrasco, palitos de café, papel de seda verde, tesoura e cola. Com o EVA vermelho, nós vamos desenhar uma meia lua, que vai ser a metade do abacaxi. Depois vamos colocar em cima do EVA verde e vamos desenhar uma meia lua um pouco maior, com a base do vermelho que nós desenhamos há pouco tempo. Depois de já termos colado a parte vermelha em cima da parte verde, vamos pegar uma caneta de ponta fina e desenhar os carocinhos. Com as colheresinhas de café, vamos colar as melancias. Então eu fiz duas melancias para esse centro de mesa. Com a imagem da Luna, eu vou virar ela. Vou colar ela ao contrário e vou colar o palito de churrasco no verso. Vamos pegar a caixinha da Luna e vamos colocar, eu coloquei céu grosso, mas vocês podem colocar areia decorativa se vocês quiserem, tá? E depois nós vamos espetar as imagens que a gente fez, tanto da Luna com o palito de churrasco, como as colheresinhas de café com as melancias. Já com o papel de seda, eu vou dobrá-lo diversas vezes até ele ficar uma tira. E vou cortar parte por parte para fazer tiras bem fininhas dele. E em seguida vou colocar na caixa em volta dos meus desenhos. E então eu vou colocar aqui em frente. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.